Oi, gente! Gente, eu não sei porquê, mas a live só sai assim, ó. Viu? Só sai assim, meu Deus! Deus abençoe, seja muito bem-vindo! Vou pedir aqui os meninos pra me ajudar, porque tá dizendo que só tem como fazer desse jeito. Viu? Gira aqui, Denzel. Em pé. Deus abençoe, seja muito bem-vinda! Gente, eu tô segurando aqui o celular enquanto o Denzel muda aqui pra mim. Viu? Deus abençoe. Tenho algo muito forte pra falar com você. Não ficou bom, Denzel? Eu tenho algo muito forte pra falar com você nessa tarde. Vai recebendo essa palavra, vai tomando posse. Viu, gente? Meu Deus! Tentei fazer a live no outro modo, não deu, mas isso aí não... Não nos impede, né? Porque o YouTube nos dá essas duas opções, né? De fazer com o celular em pé ou deitado. E hoje tava só com a opção de fazer em pé. Mas graças a Deus que nos dá vitória, né? E já vai ficando com essa palavra aí no seu coração, porque... Tudo que tem uns certos impedimentos, tudo que tem uns certos imprevistos, você tá entendendo? É porque tem algo reservado que ainda não chegou no seu conhecimento. É porque tem coisa preparada, viu? E você ainda não tá sabendo. Tem bênção. Sempre que você, viu, do nada começar a passar aprovação, do nada algumas coisas começarem a se levantar, não chora não. Sabe? Não fica triste não. Não murmura não. Glorifica o nome do Senhor. Porque o Senhor pode estar trabalhando no anonimato. O Senhor, ele pode estar agindo nos bastidores. Só um minutinho, gente, que eu vou colocar aqui, viu? O Senhor pode estar agindo de uma forma diferente, viu? E nesse momento você pode estar sendo testada. Você pode estar sendo testado. Tá entendendo o negócio? Prepara o seu coração aí nesse lugar, viu? A vitória já é tua. Eita, é diferente fazer live assim, né? É diferente. Amém? Mas vai tomando posse desse negócio aí, viu? A vitória é tua. Nada. Nada do que tá sendo levantado vai impedir a tua vitória, não. Aleluia. Nada do que tá sendo planejado vai impedir a tua bênção, não, nesse lugar. Viu? Eu tenho uma palavra muito forte que o Senhor me revelou nessa manhã, viu? Quando eu estava orando para ti, sabe? Quando eu estava orando, falando com o Senhor. E Ele me deu essa mensagem, viu? E o Senhor confirmou essa palavra. Tem gente, escuta, tem ovelhas aqui. Que o Senhor fala muito forte ao meu coração. Tem bênção preparada pra você. Tem bênção pronta pra você. Aleluia. Talvez você esteja aí, ó, com uma grande preocupação. Senhor, eu não tenho notícia. Senhor, como será que as coisas estão? E Deus fala assim, somente te prepare para receber. Porque pronta, aguardando você, viu? Tem bênção que já está. Tem bênção que já está. Eita, Deus de mistério. Aleluia. Vai preparando o coração aí, viu? Deus está colocando um testemunho. Um testemunho muito grande na tua mão. E o Senhor me diz, te prepara. Porque você não vai sair dessa prova. Como os teus adversários querem, não. Aleluia. Viu? Eita, Deus. Te prepara. Porque você não vai sair, viu? Desse negócio. Sem a tua bênção na mão, não. A bênção já é tua. E Deus fala assim pra mim, ó. Tem coisa que está sendo falada. Amém? Tem bênção que está sendo falada. Em cima do seu nome. Eita, Deus. E o Senhor fala assim comigo. E te prepara. Porque a notícia, alguém vai anunciar pra você nesse lugar. Viu? Alguém vai procurar você, viu? E vai anunciar a tua vitória nesse lugar. Vai tomando posse. Recebe esse negócio aí. Hein? E aí, como é que você amanheceu hoje? Amanheceu desanimada? Amanheceu desanimado? Olha, eu não sei como você amanheceu. Mas eu só sei de uma coisa. Você vai sair daqui diferente. Pra glória do nome de Deus. Viu? Isso aqui não é mais um encontro. Isso aqui é um direcionamento. Amém? Preparado por Deus. Porque ele colocou uma palavra no meu coração. E ele me disse que essa palavra é confirmação. E ele me disse que essa palavra é dele pro teu coração nesse lugar. É dele pra você nesse lugar. Se prepara aí, hein? Aleluias. Porque o Senhor te entregará a bênção, assim, ó. De maneira poderosíssima aí. Amém? Você vai tomando posse? Olha, um pouco... Agora há pouco, antes de eu começar a fazer a live, né? Eu tava aqui dando uma faxina, gente. Deu uma chuvazinha aqui, mas... O sol já abriu aqui, ó. Já tá aqui aberto, regalado. Que só Jesus, né? E, resumindo... Minha coluna tava doendo tanto. Eu falei assim, eu acho que eu vou colocar o aviso. E vou dizer pras minhas ovelhas que... Eu não estou podendo. E na noite eu faço a live. Aí eu falei assim, não. Eu acho que eu vou entrar e fazer uma live bem curtinha. E eu falei, ô Senhor. Faz alguma coisa. Me ajuda e tira essa dor. Olhe pra glória de Deus. A dor saiu. A dor saiu. Eu não tava aguentando nem sentar. Nem ficar em pé. Quem tem dor, quem tem problema de coluna, sabe. Mas pra glória de Deus. Saiu a dor. Eu tô ainda, sabe, quando você tá com uma dor muito forte. Aí quando ela passa, você sente só aquele... Aquele doloridozinho no lugar. Viu? Aquele dolorido, assim. Aquele alívio. Mas você sente aquele alívio. Mas você fica com aquela sensação de que tem um doloridozinho. Mas aquela dor intensa. Que eu tava tendo. Até meu marido antes de orar, antes de ir trabalhar, ele orou por mim. Porque todos os dias ele ora por mim. Todos os dias. Todos os dias. Ele ora por mim. Eu falo, ô Senhor, obrigado. Obrigado, né. E olha, eu louvo a Deus. Amém? Por esse milagre que Deus fez na minha vida. Viu? Vai tomando posse desse negócio. Nada Deus faz por um acaso. É porque ele queria que essa palavra chegasse através da minha vida. Porque Deus pode usar quantos vasos ele quiser. Deus não é limitado. Mas ele queria que essa palavra chegasse até você agora. Através da minha vida nesse lugar. Aleluia, se ele queria que eu fosse o vaso. E eu glorifico a ele. Pra te levar essa mensagem. E vai tomando posse dela aí sobre teu coração. Porque eu sei que, né. Que tem coisa aí que tá sendo desenrolada pelos céus. Tem coisa aí que tá sendo desenrolada pelo Senhor. E você vai tomar posse dela. Aleluia. Eita, Deus. Amém? E você vai tomar posse dela. Gente, eu tô olhando aqui a Bíblia. Eu já olhei aqui alguns versículos. Viu? Amém? Mas eu sei que Deus já me deu um versículo aqui. E eu olhei outro. O Espírito Santo falou, não é esse mesmo. Falei, Senhor, semana passada eu preguei. A semana toda adiantei desse versículo. O Senhor disse, o que é que tem? A palavra é minha. Se eu te mandar pregar o ano inteiro, no mesmo versículo que você vai fazer. Fazer o quê? Aleluias. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Amém? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova. E esse renovo que a palavra de Deus, ela quer dizer. Você pode ler o mesmo versículo de segunda a segunda. Sabe? Os 12 meses do ano. Os 365 ou 66 dias, dependendo. Que tem os anos bisseis. Você pode ler o mesmo versículo. Mas todos os dias, Deus vai falar de uma forma diferente dentro daquele versículo. Aleluia. Todos os dias, Deus vai trazer um alimento de acordo com o que você está precisando. Quer dizer, Deus vai trazer a resposta de acordo com aquilo que você está precisando. Por isso que fala que a palavra de Deus se renova. Aleluia. Vai recebendo esse negócio aí. Viu? Eita, Deus de mistério. Tem coisa que é sua. Viu? E o inimigo já está balançando o seu barco. O inimigo já está querendo, sabe? É... Amedrontar você. Mas eu venho aqui como profeta para te dizer. Jesus está nesse barco. Aleluia. Ó. E pode acalmar o coração. Que o que você não puder, ele vai fazer. Acalma o coração que o que você não puder, ele vai fazer nesse lugar. Ele vai fazer por você nesse lugar. E você vai cantar aí, ó. O hino da tua vitória. Você vai cantar aí o hino da tua vitória. Aleluia. Toma posse desse negócio aí. Toma posse desse negócio aí. Porque Deus está no teu cenário. Para exaltar o teu nome nesse lugar. Amém? Só uns minutinhos. Odense, traz aí para a mamãe, meu filho. Vem cá, por favor. Olha que coisa linda. Amém? Olha o que o Senhor... Eu fui atrás do computador e o celular da mamãe. Olha só o que Deus falou assim ao meu coração. Eu vou ler aqui o versículo, como eu disse para vocês. Viu? E... E esse versículo, ele se encontra no livro de Esté, capítulo 6. Viu? Capítulo 6. Eu vou ler o 3 e vou ler o 8. Viu? Porque o 3 praticamente começa um assunto e o 8 termina o assunto. Fala assim. Então disse o rei, que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. Aí agora eu vou ler o 8. Eu li a parte A do 3 e agora eu vou ler o 8 por inteiro. Traga umas vértices reais, que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar, andar montado. E põe-lhes uma coroa real na sua cabeça. Oh glória! Olha, aqui o rei, no versículo, na parte A do versículo 3, o rei pergunta, quando ele descobre sobre o assunto acerca de Mardoqueu, ele pergunta, que honra foi dada a ele? Que honra foi ministrada sobre ele? E ninguém soube, né? Todo mundo disse nenhuma. Todo mundo disse nenhuma. Né? Aí no 8 ele, né? No 8 ele já fala, né? Que era pra trazer o cavalo real. As vértices reais que o rei costumavam usar. Olha que coisa. As vértices que o rei costumava usar. E que elas fossem postas sobre Mardoqueu. Viu? E aquela honra fosse ministrada sobre ele. Aquilo ali, gente, talvez pra nós, nos dias de hoje, que vivemos noutra realidade, é uma coisa assim simples. É andar no cavalo do rei. Né? Com a sopa do rei. Que benefícios poderia trazer? Muitos. Aquilo ali era uma grande honra. Aleluia! Aquilo ali era algo sobrenatural, assim, que não era pra qualquer pessoa. Era algo, assim, de grande importância, de grande valor. Viu? Você tá entendendo esse negócio? Segura esse negócio aí. Porque o Senhor manda te dizer. Tem gente sugerindo. Tem gente sugerindo o teu nome pra ser honrado. Aleluia! Tem gente sugerindo. Aleluia! Que o teu nome seja honrado na situação. Que o teu nome seja exaltado na situação. Prepara o teu coração nesse lugar aí. Porque o Senhor me revela. Você de posse da vitória, comemorando. Amém? Você de posse da vitória, se alegrando nesse lugar. Aleluia! O Deus que pode todas as coisas, já entrou no teu cenário. Ele me manda te dizer. Aleluia! O Deus que pode todas as coisas, ele me manda te dizer que ele tá no cenário. Ele tá no cenário. E o teu nome vai ser exaltado assim, ó. De maneira poderosa nesse lugar. O teu nome vai ser chamado. Aleluia! O teu nome vai ser chamado. Manda te dizer o Senhor nesse negócio. Deus fala assim, ó. Meu coração, tem coisa que é sua. Tem coisa que era pra estar na sua vida. Mas tem obra aí de engano. Viu? Tem obra de engano aí que travou. Tem obra de engano aí que veio para bloquear. Veio para bloquear. Veio para impedir a vitória de acontecer. Mas o Senhor me manda te dizer. Deus está colocando a bênção na tua mão nesse lugar. Aleluia! Deus está colocando a bênção na tua mão nesse lugar. Tá recebendo esse negócio? Vai recebendo. Vai tomando posse. Viu? Porque não há nada. Viu? É impossível que Deus não possa realizar. Aleluia! Não há nada. É impossível que o Senhor não possa fazer. Que o Senhor não possa colocar a sua mão de poder. A sua mão de poder e realizar. Viu? E prepare o seu coração nesse lugar. Porque Deus está mandando te dizer. Deus te exaltará no cenário. Viu? Deus te exaltará no cenário. Onde tem gente querendo ver a tua própria queda. Onde tem gente conspirando, tramando, achando que o Todo-Poderoso não vai se levantar. Viu? Mas o Senhor manda te dizer. Que aquilo que está preparado para você não está vindo da mão do homem, não. O homem não pode interferir nas coisas santas, não. Nos propósitos divinos, não. Pode até tentar. Pode até conseguir alguma coisinha. Pode até, sabe, conseguir com que algo assim não dê tão certo quanto você queria. Pode até pelejar e fazer com que a coisa não aconteça como você queria. Mas o Senhor me manda te dizer. Deus está no cenário. Deus está no cenário. E o teu nome será tremendamente exaltado nesse lugar. Aleluia! Deus está no cenário. E o teu nome será poderosamente honrada nesse lugar. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Aleluia! A bênção é tua. Eita, Deus! Sabe? Deus, Ele revela o seu segredo. É aos seus filhos. É aos seus filhos. Aleluia! Por que você está falando assim, missionário? Porque tem gente aqui que Deus fala assim, é o meu coração. Tem coisa que Deus vai revelar no profundo, no oculto, no escondido. Para confundir o inimigo e te dar vitória. Viu? Para confundir o inimigo e lhe dar vitória nesse lugar. Porque Deus fala assim, tem gente nos batidores querendo ver o teu fracasso de qualquer jeito. Tem gente nos batidores querendo ver você, viu? Querendo ver você fracassar. Querendo ver você não tomar posse. Aí Deus manda te dizer assim, filha, não conte muita coisa do que vai acontecer no teu cenário. Filho, não conte muita coisa. Porque tem coisa aí que Deus vai te revelar. Tem coisa aí que alguém vai trazer a notícia e vai dizer para você, a bênção já é tua. Aleluia! Alguém vai trazer a notícia e vai dizer, o milagre é teu, a vitória é tua. Aí o Senhor manda te dizer, ó, e enquanto o processo não encerrar, você não tiver com tudo na mão. Viu? Não testemunha. Não conta. Porque tem coisa que a gente tem que esperar terminar, concluir, dar tudo certo. Viu? Porque, ó, a inveja é pior do que feitiçaria. Viu? A inveja, ela é. Você está entendendo? Porque, às vezes, a inveja, ela vem encoberta. E o Senhor está mandando eu te dizer, viu? E guarda. Não revela muita coisa, não. Guarda o teu coração. Não mostra muita coisa, não. Deus vai te exaltar. Aleluia! Deus vai te exaltar, Senhor. De maneira grande e poderosa. Deus está colocando a mão porque Ele quer te ver honrada nesse cenário. Deus está colocando a mão porque Ele quer te ver exaltada nesse cenário. Aleluia! E o Senhor diz assim, olha, tem coisa que você está vendo e você está dizendo, Senhor, eu não pensei que isso ia se levantar agora na minha vida. Viu? Tem coisa que você está vendo e está parecendo que isso que você está vendo veio para lhe confundir. Tem coisa aí que está parecendo que veio, aleluias, para atrapalhar o plano de Deus. E Deus manda te dizer, não, eu estou nesse negócio. Aleluia! Deus manda te dizer, não, eu estou no negócio. Eu vou lhe dar vitória dentro desse cenário. Eu vou lhe exaltar dentro desse cenário. Eu estou com você dentro desse cenário. Eita, Deus de mistério. Deus está lançando por terra a obra do inferno. Aleluia! Deus está lançando por terra o projeto do inimigo. O projeto do inimigo levantado contra você. Deus manda te dizer, não vai para frente. Não vai prosperar. Aleluia! Não vai para frente, não vai adiante. Eu estou lhe honrando. Eita, Deus vivo, Deus poderoso. Aleluia! O Senhor disse as coisas. As coisas não vão acontecer do jeito que os adversários querem, não. As coisas vão acontecer do jeito que o Senhor planejou. Viu? Está tudo planejado por Deus. E Deus me mostra aqui, ó. Que tem filhos e filhas dele aqui nesta live. Que o Senhor já me revela. Viu? A vitória sobre a tua vida. Deus já me revela o teu nome. Viu? O teu nome andando dentro do cenário que Deus vai te exaltar. Aleluia! O teu nome andando dentro do cenário que Deus vai te honrar. Prepara o seu coração aí nesse lugar. Aleluia! Deus manda te dizer assim, ó. Teu nome vai... Aleluia! Ser soprado. Teu nome vai ser soprado. De uma forma diferente. O teu nome vai ser exaltado. De uma forma grandiosíssima nesse cenário. Deus está colocando a mão. Deus está colocando a mão para você ser exaltado nesse lugar. Deus está colocando a mão. Aleluia! Para o teu nome ser engrandecido nesse lugar. Prepara o seu coração. Deus me revelou assuntos. Deus me revelou conversas. Onde o teu nome vai ser honrado. Viu? Tem coisa que é injustiça. Tem coisa que não era para estar acontecendo. Viu? Mas está acontecendo. Não era para ser de um jeito. Mas está sendo de um jeito. Está sendo de um jeito. E o Senhor me manda te dizer. Prepara o coração aí. Eita, Deus. Prepara o coração aí. Porque Deus está quebrando a obra contrária. Aleluia! Deus está quebrando a obra do inimigo. Viu? Para impedir a tua vitória nesse lugar. O Senhor está mandando te dizer. Eu estou entregando a bênção na tua mão. Aleluia! Eu estou colocando você de posse da vitória. Viu? Olha! E o Senhor diz assim. Silêncio! Viu? Deus está adiantando. Deus está acelerando o processo. Por que Deus está acelerando o processo aqui de bênção de algumas pessoas? Viu? Porque tem coisa. Que não era para estar do mesmo jeito. Que não era para estar como está. Já era para estar andando. Já era para estar na frente. Já era para... Aleluia! Para você estar com a vitória na mão. E o Senhor manda te dizer. Aleluia! Prepara o coração. Deus vai entrar no cenário. Aleluia! Para você sair honrada. Deus vai entrar no cenário. Para você sair exaltada do meio de tudo isso. Deus está colocando a mão dele. E o Senhor fala assim. E eu estou colocando a minha mão. Aleluia! E você vai glorificar nesse cenário. Eu estou colocando a minha mão. E você vai sair honrada no meio disso. Você vai sair exaltada no meio disso. Algo está sendo lançado por terra. Aleluia! Algo está saindo do seu caminho. E Deus fala assim. E tu não vai mais chorar por causa disso não. Viu? E esse sentimento de que. Meu Deus! Será que eu vou perder? O Senhor diz. Tu não vai perder. Porque eu estou no negócio. Aleluia! Tu não vai perder. Porque eu estou no negócio. O barco não vai afundar. Eita! Deus de mistério. O barco não vai afundar. Tem coisa que está acontecendo. Tem coisa que está. Aleluia! Entristecendo a tua alma. Porque você está dizendo. Senhor! Parece que não vai dar certo. Senhor! Parece que não vai adiante. Eita! Deus de mistério. Senhor! Parece que o negócio vai ficar estreito para o meu lado. Calma o coração. Porque Deus está no negócio. Calma o coração. Porque Deus está na situação. E Ele me manda te dizer. Que o teu nome vai ser exaltado no meio disso. Aleluia! O Senhor me manda te dizer. Que o teu nome vai ser glorificado. O teu nome e o nome dEle vai ser glorificado no meio da situação. Aleluia! E o Senhor fala assim. Tem gente aqui esperando. Esperando a resposta. Aleluia! Esperando a resposta. Viu? De algo que foi já falado para você. E alguém mandou você aguardar. Alguém mandou você aguardar. Viu? E você está dizendo assim. Meu Deus! Será que essa bênção é minha? E o Senhor está mandando eu te dizer. A vitória é tua. Aleluia! E o Senhor está mandando eu te dizer. A bênção é tua. Prepara o seu coração aí. Porque você vai comemorar nesse cenário. Aleluia! Prepara o coração aí. Porque Deus está tirando a pedra de tropeço do teu caminho. Deus está tirando a pedra de tropeço do teu caminho. E você vai comemorar. Toma a posse dessa palavra. Aleluia! Deus está mandando eu te dizer. Viu? Tem coisa que Deus está tirando. Porque só estava como um grande empecilho. Tem coisa que Deus está rompendo. E Deus fala assim ao meu coração. Estava atravessado no meio. Deus está me mostrando coisa que o inimigo levantou para trazer vergonha. Viu? Gente, a live nessa posição, vou falar para vocês, não é muito boa não, viu? Para a gente aqui, não é muito boa. Parece que a live meio que fica assim, meio termo, sabe? Não sobe. Mas eu queria pedir para vocês, para as minhas ovelhinhas, deixarem um like. Me ajudar, viu? Me ajudar nesse negócio. Eu sei que tem coisas que o inimigo impede, porque tem muitas pessoas que estão dentro desse propósito aqui de oração. Viu? Para que Deus venha entrar no seu barco. Vai ter uma grande colheta aí. Viu? Vai ter uma grande colheta. E tudo que está soprando o contrário, Deus vai lançar por terra e vai lhe dar vitória dentro desse lugar. Aleluia! Tudo que veio para amarrar, amarrar você, Deus vai lançar por terra e Deus vai lhe dar vitória. Deus vai lhe honrar de maneira assim, ó, diferenciada nesse cenário. Aleluia! Receba esse negócio aí sobre a tua vida. Viu? Tem coisa que Deus fala assim ao meu coração. Tem gente aqui e o Senhor diz assim, olha. Você está dizendo assim, meu Deus, será que vai dar certo? Deus fala assim ao meu coração. Que tem gente aqui dizendo, Senhor, será que vai dar certo? Deus me mostra você com uma grande preocupação no coração. Porque tem algo que você avistou. Viu? Tem algo que você avistou. E esse algo que você avistou, o inimigo está sim. Deus me revelou, o inimigo está sim. Atrapalhando. O inimigo está sim, viu? Tentando impedir. Tentando impedir aí, ó. Eita, Deus de mistério. Mas o Senhor está mandando eu te dizer. Eita, Deus de mistério. Aleluia! Não se preocupa, não. Deus está mandando eu te dizer. Não se preocupa, não. Viu? Aquilo que foi levantado contra você, não vai prevalecer. Aleluia! Não se preocupa, não. Deus me mostra o adversário tentando fazer com que você saia envergonhada. Saia envergonhada da situação. E o Senhor me manda te dizer. Que Deus está no negócio, Deus não permitirá. Eita! Deus me manda te dizer. Eu estou no negócio. Não vou permitir. Estou lançando por terra aquilo que veio contra ti. Aleluia! Estou tirando o impedimento do caminho. Aleluia! Estou lançando o teu adversário. Aleluia por terra. Eita, Deus de mistério. E essa vitória já é tua. Deus manda em ti dizer assim. Uma trama. Uma trama muito forte. Aleluia! Uma trama muito forte está sendo. Aleluia! Desfeita. Uma trama muito forte está sendo desfeita contra a tua vida. Contra a tua vida. Aleluia! E o Senhor me diz que essa trama, aleluia, era para atingir. Era para atingir a tua vida de uma maneira que você não pudesse. Não pudesse mais. Sabe? Nem sair do lugar. De uma maneira assim que você não poderia mais nem sair do lugar. Mas Deus está tirando a trama. Deus está quebrando. Aleluia! Olha, tem coisa que a gente olha assim. Aí a gente diz, meu Deus, eu estou me sentindo impotente. Viu? Eu estou me sentindo incapaz. Mas o Senhor está mandando te dizer. Deus está desfazendo o mal. Aleluia! Deus está mandando te dizer. Ele está colocando a mão. Deus está colocando a mão. E Ele fala assim, muito forte ao meu coração. Aquilo que é seu está sendo destravado. Aquilo que é seu está sendo desamarrado. Aleluia! Alguém já perdeu. Alguém já perdeu. Porque o Senhor já confirmou a vitória. Deus me mostra uma ovelha minha. E o Senhor me mostra você dentro do teu quarto. E Deus me mostra você com uma preocupação tão grande. E Deus me revela que é em relação a uma porta. Deus me revela que é por causa de uma porta. E o Senhor me manda te dizer. Não te preocupa nesse negócio. Porque é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Ele não vai deixar. Aleluia! Que a porta que é tua. Amém? Seja trancada. Deus não vai deixar que a porta que é sua. Outra pessoa se apodere. Aleluia! Outra pessoa. Meu Deus! Tome posse. Não te preocupa não. Deus me revela a chave da porta na tua mão. Eu sempre falo para as minhas ovelhas. Que quando Deus fala de chave sobre as nossas mãos. Está falando sabe de que? Controle. Controle. Chave simboliza um controle. Controle. A pessoa que está com uma decisão. A pessoa que está no controle da situação. Não é verdade? A gente sabe que toda cerimônia. Toda cerimônia presidencial. Ou então toda cerimônia quando vai inaugurar alguma coisa. Sempre existe uma chave simbólica ali. Quando é governo. A pessoa diz assim. A chave da cidade tal. Está na mão da autoridade tal. Está entendendo? Chave simboliza controle. Quer dizer. É seu. Está debaixo da sua mão. Aleluia! E ninguém vai ter acesso. Porque você está no controle. Ninguém vai mandar. Ninguém vai decidir nada. Porque Deus está lhe colocando no controle da situação. Aleluia! Prepara que a bênção é tua. Porque a chave dela está na tua mão. Mesmo que você esteja. Você entendeu? Mesmo que a porta esteja lá. Ninguém entrará. Ninguém se apoderará. Por quê? Porque o Senhor já deu a chave da porta na tua mão. Então quer dizer. Aleluia! Que a bênção já é tua. Se tem alguém de olho. Se tem alguém querendo. Se tem alguém fazendo algo. Não dará certo. Porque o Senhor está nisso. Viu? O Senhor manda te dizer. Descansa o coração. A injustiça não vai prevalecer. Eita! Deus de mim. A injustiça não vai prevalecer. Deus vai fazer algo poderoso. Viu? Que vai dar o que falar. Deus está mandando eu dizer assim. Viu? Eu vou tomar algo da mão de alguém. Ei! Quando eu falo assim. O porra fica logo com o cado. Viu? Não sou eu que estou falando. Deus está mandando. Eu só estou aqui como profeta. Ainda bem que eu abri aqui no versículo. Que confirma. Aleluia! Deus vai tomar algo da mão de alguém. Assim como ele tomou o governo da mão de Saul. Viu? Porque estava desobediente. Viu? Porque o governo era de Deus. Tudo era de Deus. E Deus colocou lá para ele governar. E ele queria fazer do jeito dele. E ele não queria fazer conforme Deus queria. Viu? E o governo era de quem? Era de Deus. O povo era de quem? Era de Deus. Tudo era de Deus. Deus está mandando eu dizer para uma pessoa aqui. Deus vai tomar algo da mão de alguém. Porque pertence a Deus. E o Senhor fala assim. É o meu coração. Só que não é nem como o governo de Saul, não. É coisa mais séria. Deus fala assim. Desde muito tempo que esse negócio está preparado para você. Desde muito tempo que você pagou o preço. Deus fala. Você pagou o preço. E alguém com tanta esperteza. Alguém muito esperto. Viu? Entrou na situação. Viu? Preparou uma situação. E se apossou. Mas o Senhor diz assim. Hoje. Eu estou preparando uma papelada. Aleluia. Hoje eu estou preparando uma papelada. Através de um homem. Para desempossar alguém. Para tirar alguém. De uma posição. Meu Deus. Que nunca foi dessa pessoa. Que de uma maneira errônea. Ela conquistou. Mas de maneira justa. Eu, Senhor teu Deus. Me manda dizer. Eu, Senhor. Vou tirá-la. Aleluia. Vou tirá-la. Meu Deus. Prepara aí. Viu? A pessoa ocupou. A posição. De maneira injusta. E de maneira justa. Correta. E integral. O Senhor vai removê-la. E é algo sério. Deus fala comigo assim. Eu estou preparando uma papelada. Para que isso aconteça. E ninguém vai dizer. Que foi injustiça. Porque algo será revelado no meio disso. E aquilo que será revelado. Vai mostrar. Que a pessoa ocupou. De maneira errada. Algo que não a pertencia. E agora. Toda a situação. Viu? Vai ser revelada. E o momento de eu reverter. A injustiça. Chegou. E Deus manda te dizer. E te prepara. Porque você vai ocupar. Reandere calabassorei malabassorei calai. Redeforui machai. Meu Deus. Me arrepiei todinha. Eita. Deus de mistério. Prepara. Porque Deus vai te colocar nesse negócio. Viu? Prepara. Porque Deus vai te colocar nessa cadeira de honra. Você tá entendendo o negócio? Deus tá tirando. Cês entenderam, né? Quem entendeu. Dá uma glória a Deus. Fala assim. Entendi, missionária. Aleluias. Deus ele sabe. Quem é que trama as coisas. Pra tomar o que é dos outros. Quem é que trama as coisas. Para ocupar lugares. Posições indevidas. De maneira desonrosa. De maneira traiçoeira. Pessoeira. Viu? De maneira. Que a gente não gosta nem de comentar. Acha que dá até um asco. Dentro da gente. Mas o Senhor. Me manda te dizer. Que ele tá fazendo justiça no teu cenário. O Senhor me manda te dizer. Que ele entrou no teu cenário. Pra te exaltar. Oh Deus de mistério. Receba aí, vás. Porque tu vai receber um comunicado. Aleluia. Tu vai receber um comunicado. E tu já vai entrar por umas portas. Aonde tudo tá preparado. Pra você tomar posse. Aleluia. Porque Deus vai falar com alguém. Amém? Coloca ela aqui. Que ela é bênção. Coloca ela aqui. Que ela é honra. Coloca ela aqui. Que tu não vai se decepcionar. Eita Deus de mistério. Tá entendendo o negócio? Viu? Porque a pessoa já tá decepcionada. Com o que a outra fez. A pessoa já está entristecida. Apreensiva. Mas o Senhor vai falar no coração. O Senhor vai revelar. Aleluia. Aquilo que o homem não pode revelar. O que é o que o homem não pode revelar? É a convicção. É a certeza absoluta de algo. Isso aí só o Senhor. Aleluia. E prepara o seu coração aí. Porque Deus. Amém? Vai trazer uma vitória. E o Senhor me diz. E essa vitória vai te deixar. Eita Deus. Numa alegria grandiosíssima nesse lugar. Deus fala assim. Tá tudo pronto. Eita meu Deus. Fala papai. Fala que a tua igreja ouve. Aleluia. Tá tudo preparado. E o Senhor fala assim. Em 30 dias. Tu vai estar de posse desse milagre. Em 30 dias. Tu vai estar de posse dessa benção. Manda te dizer o Senhor. Eita Deus de mistério. Em 30 dias. Tu vai estar testemunhando algo assim. Um reboliço assim. Um reboliço assim. Que Deus entrou assim no barco mesmo. Aleluia. Um reboliço que Deus entrou assim no barco mesmo. Sabe? Pra ver o teu nome exaltado nesse cenário. É papai que tá entrando. Aleluia. É papai que tá entrando pra te dar vitória. Porque ele sabe que tem coisa acontecendo que não era pra acontecer mais com você nesse lugar. Mas o Senhor diz. Eu sou justo. Eu sou justo juiz. Uns eu abato e a outros eu exalto. Eita Deus de mistério. Meu Deus. Prepara o coração aí. Meu Pai. Porque Deus vai ó. Fazer assim uma mudança. Eita meu Deus. Que daqui um mês. Você vai tá num cenário. Tão de tão grande honra. Viu? Que vai dar minha filha. Minha ovelhinha. Tu vai virar notícia nesse cenário aí. Aleluia. Tu vai virar notícia nesse lugar. Porque o que Deus vai fazer na sua vida. É diferencial. O que o Senhor vai fazer na tua vida. Nesse lugar. É incomum. É incomum. Tá tudo preparado. O Senhor falou. O meu coração. Essa mensagem. Ela é muito forte. O Senhor me deu ela dentro do livro de Esté. Capítulo 6. Versículo 5. Parte A. E versículo. É o versículo 8. Para as minhas ovelhinhas que chegaram depois. Ali falou que uma. Uma situação. Foi desenrolada. Viu? E foi pela madrugada. Olha como Deus é quando Ele quer honrar. Ele incomoda a gente grande na madrugada. Para honrar a gente pequena. Logo no amanhecer. Eita. Tem coisa aí que tu está dormindo na paz. E Deus está dizendo assim. Ei. Deus está falando no coração de alguém. Na hora que tu levantar. Tu vai pegar o telefone. Tu vai ligar. E tu vai dar notícia. Para minha filha. Para o meu filho da vitória. Aleluia. Tem Deus falando. Deus está falando desse jeito. No coração de alguém. Na hora que tu ligar. Eita. Na hora que tu vai levantar. Prepara. Porque tem gente que vai receber notícias aqui. No período da manhã. Aleluia. No período da manhã. Sim. Deus está falando. É profético. Recebe esse negócio aí. Sobre o teu coração. Manda e te dizer o Senhor. Aleluia. Eita. Que esse Deus não é brinquedo não. Está entendendo o negócio? Esse Deus. Ele sabe. Amém. Ele sabe trabalhar. Deus. Ele sabe honrar o seu filho. A sua filha no cenário. E o Senhor manda te dizer aí. E eu sei o preço. Eita. Eu sei o preço. Viu. Ninguém sabe não filha. Mas eu sei o preço. Que você está pagando nesse lugar. Aleluia. As provações. Que você está vivendo nesse lugar. E eu te darei vitória. Manda te dizer o Senhor. Eu te darei vitória. Eita Deus. Olha. Deus falou assim. Viu. O Salmo 23. É o Salmo das minhas ovelhas nessa tarde. Deus mandou te dizer. Aleluia. Que o Salmo 23. É o Salmo que Ele me manda te entregar nessa tarde. Leia esse Salmo aí. Leia com atenção. Eu sei que você lê sempre. Mas leia com atenção. E toma posse do que está dentro do Salmo 93. Toma posse. Porque Deus me falou. Que Ele é profético. Sobre essa tarde. Que Ele é profético. Aí. Aleluia. Sobre o teu coração. Está entendendo esse negócio? Eita Deus. Receba esse negócio aí. Vaso. Porque tem coisa que Deus fala assim. É Tua. E ai de quem se levantar. Porque uma decisão para te honrar. Nesse lugar eu já tomei. Eita Deus. Receba esse negócio. Amém. Fica com essa palavra do céu poderosa. Sobre o teu coração. Ó. Um beijo. Se o Senhor permitir. Às 22h30. Estarei aqui. Tchau.